E hoje eu queria começar essa matéria de uma maneira diferente. Eu quero começar me despedindo de todos vocês, porque hoje é o meu último dia no Brasil. Estou indo embora. É brincadeira, gente. Hoje é dia 1º de abril, uma data que muitas vezes provoca confusões na internet. Algumas lojas online, elas são pegas em mentiras, né? As pessoas anunciam promoções absurdas e as pessoas acreditam. Então chegam na loja e aí ficam sabendo que é o dia da mentira. O dia da mentira, em 1º de abril, é uma oportunidade para brincadeiras e piadas entre amigos, familiares e na mídia. Vamos aproveitar para nos divertir com bom humor e criatividade, mantendo sempre o respeito e a leveza. E para entender melhor a origem e o contexto histórico desse dia, contaremos com a explicação detalhada do historiador Wellington Borges. Realmente é uma data histórica. O dia da mentira, ele está ligado à mudança do nosso calendário. O nosso calendário é o calendário gregoriano, né? Que foi instituído em meados do século XVI pelo Papa Gregório XIII. O anterior era o calendário juliano, que é um calendário antigo, estabelecido em 46 a.C. E a homenagem a um imperador Júlio César, né? Ele tinha uma divisão diferente. O nosso calendário atual, o gregoriano, é como a gente sabe, são 12 meses, né? 365 dias do ano, onde a data de 1º de janeiro é estabelecida como o primeiro dia do ano. Mas no calendário juliano era diferente. O dia 25 de março era o primeiro dia do ano e as comemorações se prolongavam até o dia 1º de abril. Ou seja, esse período era o período de ano novo. Mas surgiu a seguinte situação na França, né? Na França, o rei Carlos IX estabeleceu que as comemorações, a partir daquele ano, 1586, seria dentro do novo calendário gregoriano, portanto, 1º de janeiro. Uma parte da população se revoltou. Não, nós vamos continuar comemorando 1º de abril como ano novo. E aí, esse pessoal que insistia em manter a comemoração no dia 1º de abril, começaram a receber convites para festas, festas que não existiam, né? Como uma maneira de tirar uma onda mesmo da cara do pessoal que resistia à nova realidade, ao novo calendário gregoriano. E essa zombaria em cima desse pessoal que não queria aderir ao 1º de janeiro, acabou virando prática, né? E chega até nos nossos dias. No Brasil, começa a partir da segunda metade do século XIX, quando apareceu no Rio de Janeiro um jornal chamado A Mentira, cuja primeira matéria foi noticiar a morte de Dom Pedro II. Mentira, né? Depois o jornal coloca aí a brincadeira. E até hoje a gente usa o dia 1º de abril para falar do dia Mentira. Essa é verdadeiramente a origem do dia da mentira, coisa que hoje a gente brinca, mas é bom evitar, né? Tchau. 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 Tchau.